O que muitos tem dúvida é se pode ou não pode utilizar adesivos nos carros particulares e em que locais é permitida a colocação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é permitido o uso de adesivos colocados nos vidros desde que não impeçam a visibilidade do motorista. Bom, agora um questionamento até mesmo da população e de quem tem veículo, é sobre adesivos. O que pode? Qual o percentual? Que tipo de adesivo pode se colocar em veículos? Que tipo de frases também? Essa é uma preocupação e até mesmo um questionamento da própria população. A gente vai conversar com o Marcel Freitas também, que vai explicar para a gente mais sobre esse assunto. Marcel, adesivo, veículos, o que pode e o que não pode? O que pode também atrapalhar no trânsito. Então, a questão da adesivação de veículos. Vamos lá, o CTB é bem claro. Ele diz que todo e qualquer adesivo que possa interferir na segurança do trânsito, ele é proibido. Então, o objetivo do adesivo é, vamos dizer assim, você coloca o adesivo para passar uma imagem, para passar uma informação. Mas se essa informação, ela trouxer risco para o trânsito, então vai desviar a atenção do motorista na condução, ele é proibido. Então, o CTB, ele fala sobre isso. Já, então nós temos assim, muitas situações de veículos adesivados atrás. Isso é muito nítido na campanha eleitoral. Então, assim, os adesivos perfurados, né? Então, os adesivos perfurados, vamos falar sobre campanha. Período eleitoral que vai servir de base. Existe uma regulamentação do TRE, do TSE, que trata sobre tamanho e formatos de adesivos em veículos durante a campanha, que é uma situação. Já na parte do trânsito, os adesivos perfurados, eles não podem ultrapassar a resolução que trata disso. Como eu disse, a lei de trânsito, ela é, o Denatran, o Contran, ele é muito dinâmico com essas situações. Então, até o momento que a gente tem de informação, é que os adesivos perfurados, eles não podem ultrapassar 50% da capacidade de imagem, de visualização. Adesivos perfurados é diferente de películas. Películas, então películas tem uma resolução à parte. Adesivos perfurados tem outra. Então, lá ele fala que adesivos não podem ultrapassar 50% da capacidade de visualização. Obrigatoriamente, o veículo que tem adesivo perfurado, ele tem que ter os dois retrovisores, esquerdo e direito, porque o interno, ele vai ficar comprometido à visualização pelo fato do adesivo perfurado na traseira ali do carro. Outra situação, aqueles painéis luminosos que são colocados em veículos, eles são proibidos. Eles só são permitidos para coletivos, ônibus, circulares, que eles têm como objetivo demonstrar a rota e o horário da linha do ônibus. Então, ali ele tem essa função. Então, quando o ônibus vai chegar próximo à estação ou próximo ponto de ônibus, aquele painel luminoso vai servir para orientar o que está ali esperando. Já em caminhões, ele é proibido. A gente vê muito frases de efeitos em caminhões. Então, aquilo ali o CTB não permite, ele somente permite para ônibus, para coletivos. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá.